Quem sabe o teu coração estava aflito, eram tantos problemas circulando a tua vida, eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que quando você olhava para o cenário ao seu redor, parecia que tudo era gigante demais para que você pudesse resolver, não é? Mas Deus está falando a si mesmo para você que Ele é aquele que derruba gigantes e Ele derrubará os gigantes que estão impedindo a tua vitória, Ele derrubará tudo aquilo que tem trazido medo para o teu coração, se prepara porque os teus olhos verão todo o impedimento, todo o gigante que se levantou, todo o problema caindo por terra e Deus te dando vitória aí nesse cenário, se você crer, toma posse, confirma nos comentários com teu amém e aproveita, se inscreve aqui no canal em nome de Jesus.